O Space Warps FFD Box é muito parecido com o Modify FFD Box. Para exemplo, de utilização do Space Warps FFD Box, vamos criar um Plane. Crie um Plane, crie uma Box, segure Shift, duplique essa Box, segure Shift, crie outra Box, pressione E no teclado, vá abaixo da Timeline e digite rotação de 90 graus. Vai em Select Move ou pressione E, pressione W ou Select Move, vamos arrastar essa Box para o fundo, vamos em Maximize para aumentar a Viewport. Cria uma Esfera, vamos elevar a Esfera, vamos deixar no centro de nossa cena criada. Eleve essa última Box, deixando um friso de espaço entre o Plane e a própria Box. Mude a cor de sua Esfera, agora vamos em Space Warps, mude forças para Geometric Deformable, selecione FFD Box. Pressione T no teclado para ter uma visão topo. Clique e arraste para criar a FFD Box na parede que nós criamos por último, que está em 90 graus. Clique em P para ir para modo Perspective, Solte para elevar a sua FFD Box, deixe mais ou menos na altura dessa Box. Vá no Command Panel, Modify, abra o Sub Object e FFD Box, vá nos seus pontos de controle. Vamos rotacionar a cena para trabalharmos com os pontos de controle. Selecione os pontos de controle central, pressione R ou vá na sua toolbar superior e clique em Scale. Escale desta maneira, levando para o centro. Baixe os pontos de controle até abaixo da Box. Vamos trazer este FFD para frente para nós analisarmos a posição dos nossos pontos de controle. Selecione pontos de controle novamente. Vamos fazer a nossa esfera passar por dentro destes pontos de controle. Selecione os pontos de controle laterais direito e os pontos de controle lateral esquerdo. Agora, selecione ambos, ambos os lados. Para uma seleção perfeita de apenas os pontos de controle central, vamos rotacionar a cena. E agora, no eixo Z, Esmague a Scale desses pontos de controle, pressione W e leve novamente os pontos de controle para mais ou menos essa altura, como se fosse a mesma altura da fresta que nós deixamos da Box entre o Plane. Clique na seta, no Command Panel, selecione a esfera, Aproxime a esfera do FFD Box. E agora, nós vamos fazer um Bind to Space Warps. Vamos linkar a esfera ao FFD Box. Com a esfera selecionada, vá a nossa toolbar superior e clique em Bind to Space Warps. Agora, a nossa esfera está linkada ao FFD Box. Selecione W no seu teclado para mover a esfera. Perceba que a esfera passa por debaixo do FFD Box. Ele deforma a malha da esfera.